Como que você faz pra manter a motivação quando você não tá sentindo que a coisa tá fluindo? Você fala assim, pô, o negócio não tá fluindo, eu tô sentindo que eu não tô aprendendo, eu começo e paro, começo e paro, começo e paro. Você tem que entender o seguinte, motivação é ignição inicial, é aquele start, é aquele começo. É quando você vai começar a fazer o estudo. Muitas pessoas confundem as coisas, elas acham assim, por exemplo, ah, eu já comecei a estudar, nossa, já formei o hábito. Não é assim que funciona. Hábito de estudo é aquilo que você é habituado a fazer e você faz todos os dias, quase que sem esforço. Vamos pegar, por exemplo, um hábito ruim, você pega um exemplo de um hábito ruim que você tem na sua vida. Ah, professor, piscina, eu como chocolate depois do almoço. Você não precisa fazer esforço pra isso, porque isso gera muito prazer pra você. Eu acho que estudo, ele... A gente tem que tomar muito cuidado quando eu falo em hábito de estudo, porque a pessoa pensa também que vai ser isso, assim, ah, vai ser igual quando eu como chocolate, igual quando eu faço alguma coisa que eu não vou nem sentir e vou fazer. E o estudo não é assim que funciona. O hábito formado do estudo é um hábito disciplinar. Você ainda vai se forçar a fazer aquilo, entendeu? Você ainda vai estar forçando, não vai ser uma coisa assim que vai sozinho. O hábito de estudo é muito parecido com o hábito de se exercitar. Muitos dos atletas, pessoas que já são acostumadas a exercitar, a fazer treino, você vai chegar pra eles algum dia e falar, ô cara, você tem que treinar. Ele fala, cara, tô de saco cheio, mas eu vou. Entendeu? Então, quando nós falamos em manter a motivação pra estudar, é você conseguir manter picos de energia pra conseguir manter. Você vai mantendo picos de energia pra quê? Pô, tô pra baixo, dá um gás, motivei. Tô pra baixo, dá mais um gás, motivei. E aí você vai seguindo nesse processo. Entendeu? Você vai seguindo nesse processo. E é importante você ter essa consciência, por quê? Porque você vai começar a se observar, a se sentir e perceber quando o seu nível cai, quando o seu nível baixa, quando você tá desanimado, quando a coisa não flui. Você vai falar, cara, tô sentindo que a coisa não tá fluindo. E aí você dá aquele gás de novo. Ah, a coisa não tá fluindo. Aí você dá o gás de novo. Esse tipo de consciência é importante. Porque aí você vai desenvolver uma coisa que eu chamei num artigo que eu escrevi de técnicas de motivação. As técnicas de motivação servem pra isso. Servem pra dar o pico novamente de energia pra você, pra que você consiga estudar mais uma vez com qualidade. Ou manter os seus estudos. Entende? Você tem que ter esses picos de energia, você tem que ter essa disponibilidade pra conseguir fazer isso, porque isso vai fazer você ter uma melhora. Ah, pessoal, parece que o vídeo tá melhor aqui, né? É o que eu tô conferindo, cara. Eu sou meio grilado com técnica, qualidade de coisa. Eu não gosto que saia ruim pra vocês as coisas e vocês não vejam bem o vídeo. Acho que o vídeo voltou. Então, pequeno... Mudei aqui o caminho, mas voltando. Então, olha só. Quando você desenvolve essas técnicas de motivação, elas vêm pra te ajudar nesses momentos. Entende? Pra te ajudar nesses momentos. Então, agora você escutando isso, você vai pensar o seguinte. Então, peraí, professor Piscini, o que eu tenho que fazer pra manter a motivação? Você tem que estar consciente quando a sua motivação tá baixa. Você tem que perceber quando você não tá legal. Putz, eu não tô legal, cara. Não tô bacana. Não tô afim de estudar hoje. Opa, peraí. Não é pra você se entregar. Ah, não tô afim de estudar hoje. Ah, então vou lá jogar videogame mesmo e que se dane. Não é pra você fazer isso. Entendeu? Quando você sentir que a sua motivação baixou, quando você sentir que a sua motivação não tá legal, o que você tem que fazer? Você tem que pegar e... partir pra cima. Você tem que pegar e falar, cara, o que eu tenho que fazer pra me motivar? Não se entregar. procurar uma forma de se motivar pra fazer aquilo que você precisa. Sempre vai funcionar? Nem sempre vai funcionar. Entendeu? Nem sempre vai funcionar. Essa é a verdade. Por que nem sempre vai funcionar? Porque... É mente, cara. Às vezes a gente não tá legal e não vai. Mas você vai treinando, treinando, treinando isso à medida que isso funcione mais na sua vida do que você simplesmente se entregar. O grande problema das pessoas é que, na maioria das vezes, quando elas não estão animadas, né? O que é estar animado? Puxa, eu quero fazer. É o sentimento de querer fazer algo. E a maioria das pessoas não estão animadas pra estudar. Já falei várias vezes isso aqui. Então, aí ela fala, ah, eu não tô animado, então eu não vou estudar. Ah, eu não tô motivado, então eu não vou estudar. É perceber e seguir forçando. Disciplina, né? Você vai ter de um lado a disciplina e do outro a técnica de motivação. Então, técnicas de motivação que podem ajudar. Uma delas, você usar música. Música é uma coisa que eu gosto bastante. Putz, eu vou usar uma música e tal, vai ajudar. Dá aquele gás. Outra técnica de motivação, né? Outra técnica... Técnicas de motivação, o Lucas perguntou aqui, tem um artigo. Coloca técnicas de motivação, professor Piscini, vai aparecer lá o meu artigo no Google. Outra técnica de motivação que vai ajudar bastante é essa live que eu tô fazendo aqui. Entendeu? Pessoal, olha só. Eu não faço as coisas aqui porque tá na moda. Pô, professor Piscini, você tá fazendo live aí porque tá na moda? Eu já fazia live há muito tempo atrás. É que eu tinha parado. Uma questão de tempo. Agora eu tô conseguindo me organizar melhor. Mas essa live aqui, por que eu faço isso aqui? Porque eu sei que muitas pessoas precisam desse gás no começo da semana. Entendeu? Às vezes o cara tá no começo dessa semana aqui, ele fala assim... Pô, professor Piscini, segundo assisto sua live ali e tal, aquilo já me dá um gás. Eu começo a estudar. Dou um primeiro passo. O ideal aqui, pessoal, no nosso grupo, vocês que estão aqui conosco, é muito importante. É já vir assistir essa live aqui, passar um momento pra se motivar pra pegar um gás. Entendeu? Eu não tô aqui pra fazer gracinha e tal. Às vezes a gente tem que bater um papo aqui, trocar uma ideia. Às vezes você quer expor alguma coisa, como a sua vida tá complicada. A gente tava agora há pouco no outro chat, o pessoal falando... Pô, professor, eu tô chateado, não sei o quê. Reclamando, mas às vezes você só tá dando um desabafo aqui, que ajuda. Aí o outro fala alguma coisa, o outro fala outro. Eu converso aqui com vocês e a coisa vai fluindo. Entendeu? Então, é muito importante você ter essas técnicas pra ajudar você a manter na sua motivação. Lógico, pessoal, se vocês pegarem meu vídeo, meu canal aqui, se vocês forem lá na playlist de motivação pra estudar, tem vários vídeos curtos. Essa live aqui vai virar um vídeo curto posteriormente, que vai ficar lá no nosso canal. Então, tudo isso vai ajudando... Boa tarde, Edneide, que chegou aqui. Muito boa tarde. Então, tudo isso vai ajudando você a manter a sua motivação, essa técnica. Tá pra baixo? Pô, professor Piscina, eu vou reassistir aquela live, porque eu percebo que vídeos, palestras me ajudam. Ah, professor Piscina, eu tô pra baixo, eu vou escutar uma música. Vou assistir alguma coisinha pra me motivar, eu vou fazer uma caminhada. Tem muitas pessoas que fazem o seguinte. O cara dá uma volta, vai fazer uma caminhada na quadra, de casa, assim, olha a natureza um pouco, deixa a mente ficar viajando na maionese. Ele volta e o que que acontece? Ele já tá motivado. Já tá motivado pra estudar. Entendeu? É muito importante você ter isso. Quando você vai buscar a sua motivação constante, você começar a se perceber. Como que eu tô? Como é que tá? Como é que tá funcionando? Será que eu tô pra baixo hoje? De como que eu acordei? Essa autorregulação constante vai ajudando você a manter o pico. Mais uma vez, vão ter dias e vão ter atividades que vão exigir muito de você. Elas vão, cara, elas vão... Vai entrar em choque na sua mente, assim. Você quer, mas não vai. O negócio não vai. A coisa não caminha. Então, a coisa não caminha. Mas você vai começando a desenvolver a disciplina. Não entregue tudo. Não se entregue. O grande erro é se entregar. Ah, não. Larga a mão. Putz, tá muito difícil de fazer. Ah, eu vou dar um primeiro passo pequeno. Falamos isso na última live. Um pequeno passo pequeno. Um pequeno passo... Pequeno passo... Nada redundante. Um pequeno passo que você vai dar, que vai ajudar você a manter essa motivação a pegar o pico. E aí você vai se conhecendo e você vai buscando novas técnicas, novos métodos. E aquilo vai ajudando você a estudar todos os dias, a manter uma boa motivação. Beleza, pessoal? Pessoal, agora o que você vai fazer? Você que está ao vivo aqui comigo ou você que está vendo a gravação? Coloca nos comentários ou no chat o que motiva você? O que você gosta? Você fala, professor, eu percebo que eu gosto de uma palestra igual a essa aqui. Professor, sabe o que me motiva? Música. Professor, sabe o que me motiva mesmo? Um bolo de chocolate. Você vai pôr... Professor, eu quero fazer um exercício. Coloca aqui no chat e coloca nos comentários que eu vou fazer a leitura. E aí eu já vou bater um papo aqui com vocês antes de passar a próxima dica, que vão ser os métodos inteligentes de estudo. É os métodos inteligentes de estudo. Se você está estudando para alguma prova, concurso ou faculdade e quer minha ajuda para estudar melhor, organizar a rotina de estudos, ter mais concentração, memorização e aprender do jeito certo, acesse o meu curso aqui embaixo. O link está aí embaixo desse vídeo, métodos5.com. Está aqui embaixo, só acessar e descubra como que eu vou ajudar você a ter o resultado que você deseja na sua próxima prova ou concurso. É isso. Já pode aí clicar em gostei, compartilhar e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau.